As expectativas são as maiores possíveis. Sabemos dos objetivos que são traçados. Fé em Deus, com muito trabalho e muita dedicação. Como todos já me conhecem, sabem do meu profissionalismo, do meu foco. Se Deus quiser pegar essa reta final do Campeonato Maranhense, conseguir o objetivo principal que é o título e consequentemente na Série C buscar os próximos objetivos também.